Senhores, muito boa noite. Todos estes sacos pretos possuem em seu interior grande quantidade de droga a ser contabilizada. Dentre elas, crack, cocaína, maconha, pasta base de cocaína. Vai ser contabilizada agora pela equipe da Polícia Militar. Valeu, cara. Parabéns demais, tudo pronto aí. Show de bola. A gente viu, né, que a nossa organização, a nossa entrevista... Depois da sua safadão, se eu puder mandar também, com o caso do artigo, tem a pregação material. Valeu, querido. Vamos ver. Se não der a fazer hoje, tenta jogar bem para o negócio de manhã. Obrigado. 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 Obrigado.